MÚSICA Presente! Presente! Oi! Os soldados da grande armada, eu sou fiel de vocês. O inimigo da França declarou a guerra, mas são nós que lhe vamos apontar a guerra no coração de seu país com a vitória. A guerra não é não o ganho, também, eu pedo de ser fortes e vigilantes e continuar a luta. Os soldados braves e coragem, nós teremos uma vitória completa e a fim de esta guerra. Vive a França e vive o grande armada! Vive o guerra! Vive o guerra! Vive o guerra! Vive o guerra! Quebra! Quebra! O que você está? Ora. Vamos. Nosso Napoleon, Osminu, Ustrasque, prog. Ritmajster Kovács. Hlásim-se do Vášich служb. Dúfam, že Vás dneska neporazíme. Servus. Hlás! Hlásim-se do Vášich, neste, to Atlémy-se do Vášich! ... Hlásim-se do... ... ... Conheça a Moscou e a victória! Vive a grande armadura! Vive a grande armadura! A CIDADE NO BRASIL